Fala, galera! Toid na área. Beleza com vocês? Pessoal, você está no meu canal Pergunta para o Toid, um canal que fala sobre biologia, que fala sobre ciências da natureza. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí para que eu possa me inspirar e fazer novos vídeos. Assista os demais vídeos que estão nesse canal e se inscreva. A sua inscrição é extremamente importante. Se você gostar do vídeo, ao final, deixa seu like federal. Assim, o YouTube vai retomar a vocês aí os vídeos que eu for publicando ao longo desse ano aí. Valeu, galera! Um grande abraço e roda a vinheta! Galera, eu vou falar hoje sobre plateuminto, verme de corpo achatado, planária solitária esquistossomo. Ele é o terceiro filo do reino animal aí que se estuda no ensino médio. O filo anterior é o dos quimidários, medusas, águas-vivas e pólipos. Galera, nesse grupo aqui, então, verme de corpo achatado, o principal representante de vida livre é a planária. Verme achatado, planária. Apresenta uma cabeça cefalização e, se tem uma cabeça, tem simetria bilateral. É o primeiro grupo aí de animal a ter cefalização e simetria bilateral. Isso dá uma noção de direcionamento, tornam-se caçadores, hunter, hunter. Na cabeça da planária, algumas estruturas sensoriais estão presentes. Os ocelos, né? Que são estruturas pigmentares que captam a luz. E tem também dobras da cabeça conhecidas por aurículas quimiosensíveis, onde quimiorreceptores estão presentes, como se fosse o nariz da planária, para sentir cheiro. Interessante, né? Então você tem o celo e você tem a aurícula. Além disso, tem representantes no grupo dos platomintos de vida livre, a planária é um exemplo, e parasita, como a tênia e o esquistossomo, que são os principais representantes das provas e concursos. Além disso, podemos citar algumas características embrionárias. Eles são triblásticos, pela primeira vez. Isso quer dizer que eles formam a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. O filo anterior quinidário era diblástico, agora triblástico. E todos os demais filos vão herdar a mesoderme, sendo, portanto, triblástico. Ectoderme formava epiderme, endoderme, tubo digestório, enquanto que a mesoderme dá origem a músculo. Por exemplo, e tecido de preenchimento. Valeu, galera! Ok? São protostômios. Isso quer dizer que, na fase de gástrola, que é um estágio do desenvolvimento embrionário, um orifício chamado blastóporo desenvolve a boca. Platomintos têm duas categorias aqui. Aqueles platomintos que apresentam um sistema digestório incompleto, apenas com boca, ausência de anos. E aqueles que perderam até a boca, ao se transformar em adulto, tendo um sistema digestório ausente. É o caso da tênis solitária. Vou falar mais daqui a pouquinho. Valeu? Como eles são acelomados, eles não apresentam cavidades. Ou seja, a mesoderme, ela não forma uma cavidade chamada celoma. Então, os órgãos ficam imersos ao tecido conhecido por mesenquima, que é o tecido de preenchimento. Valeu? Dentre os grupos aqui, as classes de platomintos que nós podemos citar, algumas são Turbelária, é a classe da planária, de vida livre, Céstoda ou Cestoda, da tênia, tênia do porco, tênia sólion, tênia da vaca, tênia saginata, são solitárias. Você pega, comendo a carne crua ou mal cozida, contendo cisticercos, vulgarmente conhecida por pipoquinhas na carne. E existe a classe Trematoda ou Trematoda. Essa classe é do grupo chamado esquistossoma mansoni. Esquistossoma mansoni provoca uma doença, conhecida por esquistossomose ou barriga d'água. Vou falar daqui a pouquinho. Dentre os sistemas encontrados nos platomintos estão sistema digestório incompleto, apenas boca, e sistema digestório ausente, no caso da solitária, no grupo do Céstoda. Aliás, essa classe Céstoda, o sistema digestório é ausente. Por que a solitária não tem sistema digestório? Pois ela vive num local, ela se hospeda num local no corpo humano, chamado intestino. E o próprio hospedeiro faz o papel da digestão pra ela. Olha que bom. Ela não precisa gastar energia digerindo. Ela absorve diretamente pela pele, pela epiderme, que apresenta uma cutícula permeável aos nutrientes. Cara, que legal. Ela não tem mais sistema digestório, ela perdeu ao longo do processo evolutivo, e consegue absorver direto pela epiderme. Quanto maior for a solitária, mais nutrientes, ela retira ou remove do hospedeiro. Entenderam? Sistema respiratório ausente. A respiração é cutânea, realizada pela epiderme. Pela pele. No caso da solitária, ela vive num lugar onde não há oxigênio. Ela é um verme anaeróbico, quando hospedado no intestino. Sistema circulatório cardiovascular. Ausente. Sistema excretor. Presente em alguns, que é a chamada célula flama. Protonefrídeo. Remove as excretas do tecido de preenchimento, conhecido por mesenquima, e libera para o meio externo, por pequenas estruturas porosas. Sistema nervoso. Presente. É um animal que tem cabeça? Tem. Cefalização. Então, ele tem um diminuto cérebro, que é chamado de gangliocerebroide, que partem em estruturas nervosas, conhecidas por nervos longitudinais, que se comunicam um ao outro, conhecido por comissuras. Eu sei que parece meio estranho. Eles são hiponeiros. Isso quer dizer que o sistema nervoso fica abaixo do sistema digestório, que é o referencial. Em relação ao sistema reprodutor, eles podem ser monóicos ou hermafruditas, planária e solitária, ou dióicos, como no caso do esquistossoma mansônio. Podem fazer autofecundação. Exemplo, a solitária, ou fecundação cruzada. Exemplo, a planária. Em relação às verminoses, vamos falar de uma doença chamada solitária, que você pega adquirindo carnes de porco ou de boi, crua ou mal cozida, contendo uma larva chamada cisticerco. Ao ingerir o cisticerco, ele desenvolve-se no verme adulto, chamada solitária. Essa doença é conhecida por peníase. A maneira melhor para se evitar isso costuma ser saneamento básico, inspeção das carnes, de frigorífico no caso, e uso de vermífago. Isso se chama teníase. Mas, às vezes, pode acometer o homem a cisticercose. Quando o homem ingere os ovos que saíram nas fezes humanas e contaminaram o alimento, fazendo o papel que o porco estava fazendo até então. Neste caso, o cisticerco se instala no seu músculo, mas pode se instalar no cérebro, provocando a neurocisticercose. E é aqui que está o perigo, pois a pessoa pode vir a óbito se não fizer a cirurgia de remoção dele ou o tratamento adequado. Cisticercose. O homem é o hospedeiro intermediário. Teníase. O homem é o hospedeiro definitivo. Valeu? Barriga d'água ou esquistossomose. Se nadou e coçou, é porque pegou. Estou me referindo a um verme que você pega quando frequenta corpos aquáticos contaminados com larvas. Calma, vamos por partes. Uma pessoa hipotética sofre de barriga d'água e ela defeca próximo a uma lagoa. Essas fezes saem os ovos do verme esquistossomalansone que vão contaminar o corpo aquático. Ou seja, a lagoa, né? O lago. Desse ovo, eclode uma larva, conhecida por miracidium. E ele busca um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, bionfalária, da família dos planorbídeos. Ao reproduzir-se no caramujo, gera uma outra larva, conhecida por cercária. E se uma criança, um pescador, frequentar essa lagoa e serem acometidos pelas larvas cercárias, é aí que vai adquirir a doença. Se nadou e coçou, é porque pegou. É uma penetração ativa das larvas cercárias na pele e vão habitar o sistema de veias conhecida por porta hepático, que comunica a fígado, baço e intestino. Lá virando vermes adultos, acasalando e produzindo novos ovos, que depois vão continuar o ciclo. A melhor maneira para evitar essa doença consiste em saneamento básico, tratamento do doente com vermífago e evitar as chamadas lagoas de coceia. Valeu, galera! Um grande abraço a você, sucesso no seu vestibular. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!